Fala galera, o atleta Gustavo Cuejar, o Cuejar, ídolo da torcida ou quase ídolo da torcida pediu dispensa para os próximos jogos do Flamengo alegando problemas pessoais a diretoria do Flamengo não concorda com a atitude do atleta e colocou o atleta em afastamento ele está afastado do grupo isso é um grande problema para o Flamengo, mas isso demonstra a intenção do jogador de não participar dos próximos jogos, jogos importantes o Flamengo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro nesse final de semana e pode se classificar para a semifinal da Copa Libertadores depois de mais de 30 anos e o atleta, que é fundamental, mesmo não sendo titular absoluto de Jorge Jesus é necessário para a composição do elenco, um elenco que está ainda se recuperando de algumas baixas então no meu entender, na minha opinião, o Cuejar realmente deve ser afastado e deve ser negociado o Flamengo deve brigar por uma multa o mais alto possível mas o Cuejar está demonstrando um posicionamento muito ruim de um atleta profissional no momento crucial, histórico do clube então o Cuejar, apesar de ter cumprido com honra as suas funções no Flamengo honrou o manto sagrado enquanto jogou agora, no final, na saída, está com uma posição não adequada a um atleta profissional no momento histórico do clube então, Cuejar, muito obrigado pelos serviços prestados você vai ser afastado se quiser voltar e servir ao Flamengo que sirva até o final do ano com honra jogando o que ele jogava anteriormente será bem-vindo, claro, ao grupo mas caso contrário, se não tiver o desejo de permanecer no Flamengo se quiser sair, se estiver forçando a saída que saia, que seja afastado e que o Flamengo consiga a maior venda possível do atleta o contrato tem uma multa recisória altíssima é certo que nós não vamos conseguir esse valor mas que consigamos o mais próximo possível esse foi o Opinião de Emergência sobre o Cuejar não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e participe aqui do Colônia do Fla grande abraço, Fabrício Kika